Música Júbiloções da torre, mão da palha não vai viver Júbiloções da torre, mão da palha não vai viver Música Falas de mim, falas do outro, não olha por tua abraça Falas de mim, falas do outro, não olha por tua abraça Música Falas do outro, não olha por tua abraça Falas do outro, não olha por tua abraça Música 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 Música